Em homenagem aos policiais militares tombados em serviço no Rio de Janeiro, apresentar a... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Em continuidade aos policiais militares do Rio de Janeiro, apresentar a... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Em homenagem aos companheiros maletitos do Rio de Janeiro, apresentar a... Muito obrigado. 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 Muito obrigado.